Valeu ali a pressão do Danilo, sobrou pro Luciano, vem a batida! Um foguete de perna esquerda do Luciano, assustou o goleirão Daniel. Veja de novo, ó, pressão do Danilo, ele recupera a posse de bola. E repare o Malcom, lá do lado esquerdo, ó, levantando o braço pedindo a bola. Mas aí o Luciano de frente, né? O problema é o regulamento do campeonato, né? Olha a arrancada aí do Daniel Pereira, Cássio! Chegou a tocar na bola sim, bola pra fora, bola pra escanteio. Há um limite de 28 jogadores que a Federação impôs no campeonato deste ano. Então o que acontece? Os técnicos, na sua maioria, tem ali dois pra cada posição e mais alguns, né? O Corinthians tinha dois laterais esquerdos, um do Fábio Santos, que machucou, e o outro, o Wendel, que tá sendo poupado, porque o Corinthians tem a Libertadores na semana que vem. Por isso, lá vem o São Bernardo pra bater lá pela direita. Bola vem bem aberta, olha o toque de cabeça, quem tirou ali foi o Dracena, bateu o Vicente, Cássio! Estamos revendo aí aquele lance anterior, olha a sobra do Vicente, ó. Ele pegou bem na bola, né? E o Cássio? Bandeirinha hesitou um pouco, mas deu lateral pro Corinthians. Olha a bola pra área, Wagner Love, dominou, girou bonito, abriu espaço, lá vem o cruzamento, olha o Malcom! Gol do Corinthians! Malcom! 31 minutos da primeira etapa! Ele comemora a jovem revelação corintiana. Veja que bela jogada, primeiro começa com o Luciano e o Wagner Love, olha só. Olha o giro que ele dá, desmonta a marcação e foi bem demais no lançamento. Viu o Malcom chegando na segunda trave, rolou pra ele na medida. O Corinthians sai na frente, Malcom, 1 a 0, William! A reposição rápida de lateral, que já tinha sido marcante no clássico, que assim começou a jogada do gol que o Corinthians fez contra o São Paulo, mais uma vez aconteceu e uma brilhante jogada do Wagner Love. Foi pra cima ali do Vicente, traz de novo por dentro. Boa bola pra passagem do Petros. Petros tem o Danilo aberto lá na ponta, o Edilson vai passar, o Danilo trouxe perna à esquerda, a batida direto para as mãos do goleiro Daniel. Veja de novo o chute aí do Danilo, a perna à esquerda. Estava bem colocado o... Lá vem cruzamento, bola aqui pro Luciano, pra fora! Ele chegou por trás ali do Rafael Cruz, bola dividida, mas ele conseguiu esticar a perna e cutucar a bola. Repare ele chegando ali por trás do zagueiro. Há o choque na sequência, né? E o Luciano fica caído lá dentro da grande área do São Bernardo. Veja de novo, mais de pertinho aí, agora como a bola passou perto e o goleirão tava absolutamente batido, né? Só olhou. Torcedor. Ruiz manda bater, Malcom passa. Christian levanta lá no meio, Dracena! A bola foi muito perto, mas subiu um pouquinho e foi pra fora. Jogos exclusivos dos estaduais aqui no Premier Futebol Clube. Domingo tem São Bernardo e Rio Claro se enfrentando a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília. Não perca! Jogo exclusivo do Premier. Luciano domina, traz ali pro pé esquerdo, rola. Christian, tapinha de primeira, Wagner Love, foi pra grande área, a batida! A bola foi pra fora! O torcedor tá aplaudindo aí o esforço do Wagner Love, mas ainda não foi dessa vez. Sorrisos de Wagner Love. A posição era boa, repara que aqui no meio da grande área o zagueiro dá condição pra ele. Boa, a bola pro Christian, repara o Edilson chegando, o Christian arriscou direto e pegou muito embaixo, a bola subiu. Devolve a bola aí, o cara tá falando, não, vou levar pra casa, meu time lá tá precisando de uma bola. Recebe o Palmeiras, né, mais um time grande aí. Olha o São Bernardo chegando, o Jean, perna esquerda, a batida, Cássio! Bateu na trava e não entra a bola! Quase, quase o São Bernardo empata! Um foguete do Jean, você vai rever, o Cássio faz a defesa, a bola escapa, pega na trave e não entra, né, ele vai... Rapaz, corações alvinegros agora vieram até a boca!